Esse homem estava no seu barco pescando no mar, mas isca era em formato de ursinho, então ele coloca no seu anzol. Ele vem tranquilão pescando quando percebe que tem alguém espionando ele. Ele estava sendo observado por uma sereia. Ela observa ele da cabeça aos pés com um olhar apaixonado. Ele percebeu que tinha alguém olhando ele. Ela rapidamente se esconde atrás de uma pedra. Ele fica ali observando, mas logo seu anzol começa a puxar. Ele pegou alguma coisa que era muito pesado. Ao puxar era uma sereia muito bonita. Ele ficou super encantado e apaixonado. Ela acabou caindo dentro do seu barco. Enquanto isso a outra sereia fica observando tudo. Aquela sereia começa a comer todas aquelas iscas. Essa sereia queria só comer as iscas desse homem e não queria nada com ele. Então ela coloca o seu plano em ação e começa a seduzir ele. Ele cai no plano dela e fica totalmente caidinho por ela. Mas ele mal sabe que essa sereia é muito má. Ela pega um pedaço de pau e taca na cabeça dele. Ela começa a espancar ele e jogou ele dentro do rio. E ele acaba morrendo afogado. É isso, deixa o seu like.